Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou pontonista de química do Polieta de Campinos e hoje eu vou ajudar vocês a entenderem essa questão aqui da Unicamp, tá? Essa questão fala sobre bebitas gasificadas e dá várias informações sobre elas, né? Ela fala que a pressão do CO2 interior de uma garrafa de refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 ATM. ATM, perdão. Então a gente sempre tem que começar a analisar esse gráfico aqui, que a gente já vai entender melhor ele, começando de 3,5. Você pode observar que todos iniciam-se 3,5, né? Então tá certinho. E é sabido que depois de aberta, ela não apresenta as mesmas características. A gente sabe que esse gás, ele vai indo embora, né? Conforme a gente vai abrindo esse refrigerante e tomando, né? Beleza. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros sendo aberta e fechada a cada 2 horas. Então esse intervalo de tempo que mostra aqui é esse intervalo de tempo de abertura e fechamento, tá? E a cada vez que se abre, a gente retira 250 ml. Aí ele fala, né? Essas condições pode-se afirmar corretamente que dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é. Tá, gente? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente tem que lembrar que toda vez que a gente abrir a garrafa, a pressão da garrafa vai tentar atingir o equilíbrio com a pressão atmosférica. Então toda vez que eu abro essa garrafa, ou seja, a cada 4 horas que eu abro essa garrafa, haverá então o atingimento do equilíbrio, certo? Chegando à pressão atmosférica, que é 1. Então aqui vamos pegar o primeiro intervalo de 4 horas, ó. Primeira vez que eu abrir a garrafa, precisa atingir o equilíbrio. Só que ele teoricamente aqui atingiria o equilíbrio numa pressão igual a 3, o que a gente sabe que não é, porque a gente precisa considerar a pressão atmosférica igual a 1. Então essa letra A a gente já elimina, tá? A gente já elimina ela por essa primeira relação. Na letra C, gente, olha aqui, ó. De novo, vamos olhar pro momento 4. No momento 4 eu abri a minha garrafa. Quando eu abro a minha garrafa, ela já vai tentar, a pressão dela já vai se igualar à pressão atmosférica. Então eu já teria que chegar aqui, né, na pressão igual a 1, que não acontece com a letra C. Então a letra C também está errada. Aí você pode até pensar, ah, mas quando chegar no final, na última abertura da garrafa, atinge 1. Que é o que acontece na letra C e é o que mostra na letra A também. Gente, mas não é só quando a última vez que você vai abrigar a garrafa, que ela vai atingir esse equilíbrio. Não, esse equilíbrio sempre vai ser atingido a todo momento que o contato entre, vamos dizer, entre a superfície, entre esse refrigerante que está aberto e a atmosfera vai ocorrer. Não é só no final, é todo momento que você abre a garrafa. Não é todo momento que você abre a garrafa, faz aquele tsss. Então, todo momento que isso acontecer, quer dizer que está tentando ocorrer esse equilíbrio, tá? Então não é só no final, é em todo momento que você abre a garrafa, beleza? Então a gente fica entre a letra B e a letra D. Ambas, ó, toda vez, em todo intervalo que eu abro a garrafa, eu chego a 1 ATM, tá vendo? Toda vez que eu abro a garrafa, a cada intervalo eu chego a 1 ATM. Então aqui tá certo. Só que agora a gente vai ter que pensar na segunda relação pra identificar se a letra B ou a letra D está correta. Qual que é essa segunda relação? Você sabe que toda vez que você abre a garrafa, você vai tirar 250 ml. Quando você abre essa garrafa e tira esse volume, você tá tirando moléculas de gás também junto, né? Porque no seu copo tem que vir as moléculas de gás, até porque é esse que dá o gostinho gostoso pro seu refrigerante. Então, moléculas vão sair daquele recipiente e vão pro seu copo. Ou seja, moléculas vão deixar de aplicar a pressão sobre aquele recipiente quando ele estiver fechado. Ou aberto, né? Mas vamos imaginar fechado. Então elas vão deixar de aplicar essa pressão, porque agora elas não estão mais lá, estão no seu copo. Então, toda vez que eu abro, tudo bem, eu vou atingir um ATM, que é o equilíbrio com a pressão atmosférica. Só que agora, quando eu fechar essa embalagem, eu já não vou ter todas as moléculas que eu tinha antes desse gás pra aplicar a pressão. Eu vou ter menos. Então, a pressão que vai voltar dentro dessa garrafa quando ela fecha tem que ser uma pressão menor, porque agora eu tenho menos moléculas batendo nesse recipiente, tá? E cada vez que eu for tirando cada vez mais, em todos os intervalos, esse volume que tá saindo gás junto, também eu tô diminuindo a pressão. Também tô diminuindo as moléculas que vão realizar essa pressão dentro do recipiente, beleza? Então, esse gráfico, a letra B, indica certinho isso. Agora, já o gráfico da letra D, não, né? Porque ele fala pra gente, beleza, atingiu um ATM toda vez que abriu. Só que aí, quando ele volta, ele volta pra pressão original. Só que como que vai voltar pra pressão original se você tá tirando o volume, se você tá tirando o gás? Certo? Você não vai ter aquelas mesmas moléculas aplicando a pressão sobre o recipiente, tá? Porque você vai ter menos moléculas. Então, a pressão aplicada sobre o recipiente vai ser menor. Então, isso aqui deveria, essa parcela aqui, deveria tá caindo, como mostra esse gráfico. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que mais se aproxima com o comportamento dessa pressão nessa garrafa. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada e bons estudos.